Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeirada o pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Eu gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeirada o pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Ô parça, eu vim aqui na maior humildade Cantar o bagulho pra você e vai ficar nessa Eu vou embora, parça Não é que eu amo ela aqui, mano Viado, não sei como explicar pra você Só eu sei, mano Sabe nem demais, viado Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida Aí, preciso nem te falar né, preciso nem te falar Não, 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 preciso nem te falar, mas vou falar só pra lembrar Aí, Yuri Martin produziu, bum, mais uma, explodiu Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeirada, pega, pega e não se apega, que você ganhou meu coração Ô parça, eu vim aqui na mão humildade, cantar o bagulho pra você, vai ficar nessa Mas eu vou embora, parça, não é que eu amo ela aqui, mano Viado, não tem como explicar pra você, só eu sei, mano Essa mina é demais, viado, sabe por quê? Não é que eu amo ela